A Operação Resgate 3 foi realizada em 22 estados e resgatou 532 trabalhadores em condições semelhantes à escravidão, sete aqui no Tocantins. Eles estavam em uma carvoaria no município de Centenário. O balanço da ação foi divulgado nesta terça-feira pelo Ministério Público do Trabalho. Segundo o órgão, os trabalhadores não tinham acesso à água potável, não tinham alojamento adequado e o dono da carvoaria não assinou a carteira de trabalho e não dava garantia de salário mínimo às pessoas que prestavam serviços no local. Os trabalhadores também não tinham equipamentos de proteção individual suficientes para o trabalho. A Operação Resgate 3, que teve ações no Tocantins, foi realizada durante o mês de agosto com o objetivo de combater o trabalho análogo ao de escravo e o tráfico de pessoas e contou com a participação de diversos órgãos e instituições federais.